Poxa, que lindo vocês! Muito obrigada! Eu estou muito feliz de estar aqui, sério mesmo. Obrigada mesmo. Eu, minha tia, sinto o sol nascer. Ela corre sem querer. Quando o sol se põe, ela sente sono. Conheço esse bicho. Farro em doze horas, só quer saber de manhã. Exige o meu carinho, mas tem que ser. Vem, não gosto de ver. Vem, não gosto de ver. Minha garota, não adianta nada de ti. Vai bem costura, mesmo uma perna. Eu estou marcando a mulher. Conheço essa cama. Eu não entendo. Antes do sol nascer Ela acorda sem querer Todo sol se põe Ela sente sonho Conheço esse bicho Para o meu serra Só que essa vermanha Exige o meu carinho Mas tem que ser Como eu te Minha, minha garota Não adianta nada De teatro e postura Mas quando é madrugada Eu dou uma criatura Conheço essa cara Minha, minha garota Não adianta nada De teatro e postura Mas quando é madrugada Eu dou uma criatura Conheço essa cara Quis te convencer Carreguei você Por todos os lugares Desse mundo Quer o meu melhor Não te adianta nada De teatro e postura Mas quando é madrugada Eu dou uma criatura Conheço essa cara Minha, minha garota Não adianta nada De teatro e postura Mas quando é madrugada Eu dou uma criatura Conheço essa cara Eu dou uma criatura Eu dou uma criatura Eu dou uma criatura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.